Olá, o tema hoje é carência afetiva e eu vou fazer toda uma análise das possibilidades do que é carência afetiva, de como a gente lida com a carência afetiva, de como a gente pode superar uma carência afetiva sob o olhar da psicologia, mas fazendo um paralelo do olhar da filosofia. Isso porque eu fui inspirada por um podcast que eu ouvi da Lucilena Galvão no Spotify com o tema carência afetiva e ela colocou coisas bastante relevantes, algumas que eu achei muito interessante de fazer um paralelo com a psicologia porque é um olhar um pouquinho diferente, mas filosofia também ajuda muito a gente a se entender, a mudar nossas ideias, a gente perceber o mundo de uma outra forma, mais claro, mais intenso, mais completo, mais vivo, óbvio. Então vai ser esse o tema de hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar numa terapia, colocar tudo o que você está sentindo, tudo o que você percebe à sua volta, tudo o que vem acontecendo, sua história de vida. O meu caminho é muito forte nisso, de entender a história de vida, de ajudar a pessoa a tomar consciência da história dela, entender os porquês de quando as coisas começaram, que aí ela consegue, ela tem material para se alinhar, para mudar a partir dali, que é uma mudança que vem de dentro para fora, é uma mudança que vem do reconhecimento de quem ela é mesmo, que normalmente é uma pessoa muito mais completa, muito mais complexa, muito mais interessante, muito mais bacana do que normalmente as pessoas pensam ao próprio respeito delas. Mas enfim. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link está aqui pelo WhatsApp, bem mais fácil de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, eles atendem na região da Avenida Paulista, para o presencial, online, para qualquer lugar, inclusive para quem está em São Paulo. Então vamos entender essa questão, desse título que eu coloquei, a estreita relação entre carência afetiva e egoísmo. Essa frase foi uma frase dita nesse podcast dessa filósofa, maravilhosa, muito clara, muito objetiva. Eu gosto muito de ouvi-la porque eu percebo que é diferente de alguns outros professores de filosofia que sempre relatam a ideia de outros filósofos. Ah, com relação a esse assunto, esse filósofo pensa isso, esse filósofo pensa aquilo. Tipo assim, agora você chega à sua conclusão. Eu acho muito bacana que ela coloca a conclusão dela. Ela é uma filósofa também, então ela fecha, conforme ela até cita para dar exemplo da linha de raciocínio, mas ela fecha. E essa frase é a dela, a relação entre carência afetiva e egoísmo. E é um caminhozinho da filosofia que eu observo com um pouquinho mais de crítica, porque me dá a impressão que toda vez que a gente associa uma palavra que descreve o mal-estar psicológico, emocional de uma pessoa, quando a gente associa isso a uma palavra negativa, dá a impressão que a gente está punindo a vítima. Dá a impressão que a gente está falando, é tu que é culpado, né? Você que é egoísta, você é carente, mas você é egoísta, né? Por isso que você é carente. E eu gosto de ter esse outro olhar, de entender o porquê que você é carente. Porque senão fica naquela coisa, né? A gente usa o termo carência afetiva, meio que pra acusar as pessoas, ou pra desmerecer. Ah, alguém chega e conta assim, ai, fulano veio, me falou isso, falou aquilo, aí o outro justifica, fala, não, ele é carente, não liga não. Tipo assim, retira tudo que a pessoa fez, tudo que a pessoa falou, tira de cena, não leve nada em consideração, porque ela é carente, porque ela tem uma fragilidade emocional. E não é bem assim, né? A gente entender a pessoa nessa carência, ou a própria pessoa se entender, é mais importante a própria pessoa se entender nessa carência, e perceber onde que está ela mesma aí nesse pacote, é muito mais interessante, né? E eu acho que o lado legal da psicologia é mostrar que tem, e da filosofia também, é de mostrar que tem alguma coisa na tua mão pra você fazer. Se essa não é só uma vítima, né? Sou carente, poxa vida, eu sofro com isso, não tenho o que fazer. Não, esse não tenho o que fazer não existe. Sempre tem o que você fazer. Claro que depende da sua determinação, daquele momento que você para e fala, não, chega, agora eu vou começar a olhar pra isso, eu quero me remexer nessa história, levantar essa poeira pra eliminar esse padrão de comportamento, de sentimento tão ruim, e quero funcionar de um jeito diferente daqui pra frente, né? Esse momento desse chacoalhão é uma coisa que é muito pessoal, muito individual, é um momento que leva a pessoa pra terapia, que fala, não, agora eu vou procurar alguém, agora eu vou fazer alguma coisa por mim. E é um momento muito bom, mas é muito importante que ele exista, né? Enquanto a pessoa tá acreditando que não tem o que fazer, ou então que ela mesmo merece chicotinho nas costas. Ah, sou egoísta. Então aumentou o problema, ao invés de ajudar ela com algum esclarecimento. Agora, vamos entender o porquê dessa associação da palavra egoísta, né? Vamos entender o que seria carência afetiva. Ao meu modo de ver, eu acho que existe um ponto em comum entre as pessoas que sofrem de carência afetiva, que é a necessidade do outro na vida dela. Necessidade de uma outra pessoa, ou outras pessoas. Necessidade de gente, de contato, de intercomunicação, de inter-relação, do amor e do carinho da outra pessoa. Para mim, isso é o que define o carente afetivo. Aí vem o outro lado, que é, já que ele se sente assim, ele acredita que somente a outra pessoa é capaz de mostrar para ele o quanto ele tem valor, o quanto ele é legal, o quanto é interessante. Por isso que ele precisa dessa outra pessoa. Ele não consegue, por ele mesmo, identificar essas características boas, interessantes, né? nele mesmo. Ele precisa que o outro lhe diga, precisa que o outro, com o carinho dele, com o amor dele, traga de fora para dentro esse bem-estar, essa sensação. E o que acontece? Na hora que o outro vai embora, na hora que o outro muda de ideia, na hora que acontece alguma coisa, pronto! Acabou o amor que essa pessoa sente por ela mesma, porque o amor que ela sente por ela era emprestado da outra pessoa. Então, nesse termos, é que se faz essa relação da carência com o egoísmo. Ou seja, eu quero do outro, eu quero que o outro me traga, eu quero que o outro me fale coisas, eu quero que o outro prove, né? Que eu sou relevante, que eu sou importante. Então, percebe como tem muito o que fazer na cabeça dessa pessoa, ou sua, se for você o carente que está me assistindo, para se trabalhar essa questão? E daí, é uma frase comum da internet que a gente começa a perceber que faz muito sentido, que fala assim, que gente carente não se apaixona, faz reféns. E é nessa. Por que faz reféns? Porque ela é tão carente que quando ela gruda em alguém, ela não desgruda, ela precisa dessa pessoa. Aí, está uma relação com o vídeo, já acho que de um mês, dois atrás, que teve uma baita repercussão, eu adorei a repercussão, porque faz as pessoas pensar e mobilizar e falar contra ou a favor dessa coisa da pessoa que precisa. O título do vídeo é que adulto não precisa de amor. Aí as pessoas se revoltaram. Só que o foco está na palavra precisa, porque quem precisa faz refém, quem precisa não vive sem, quem precisa não sente o amor nele mesmo se não for trazido pelo outro. Então, é nesse sentido a palavra precisa. Gente carente faz refém porque ele não consegue perceber o amor nele mesmo, quanto que ele por si mesmo, sozinho, já está pleno, já ele mesmo se ama, ele mesmo... E é bom a gente mesmo se amar, não é narcisismo, não. Narcisismo é uma outra coisa. Narcisismo patológico é quando a pessoa inventa um personagem que se adora para convencer os outros de que ele é adorável, mas ele mesmo não acredita nisso. Então, é um outro apartamento, já fiz vários vídeos, você gosta desse assunto? Coloca narcisismo lá no Psicólogos de São Paulo, narcisismo, você vai achar um monte de vídeo. Ou entra na playlist, eu estou começando a formular a playlist agora, na playlist de narcisismo tem lá algumas coisas separadas. E você vai ver que é outra coisa, gostar de si mesmo não é ser narcisista, é ser realista, é perceber que você merece, que você é a pessoa que está aqui, que cheia de vida, cheia de coisas para fazer, cheia de vontade, cheia de gosto, cheia de qualidade, cheia de... E aí você não precisa de fazer dinheiro de refém, você não precisa da outra pessoa, mas você vive com as outras pessoas de uma forma gostosa, leve, bacana, enquanto elas estiverem aqui, se elas precisarem de ir embora, ok, você se despede delas e continua vivendo porque não dá para você garantir que ninguém vai estar eternamente na sua vida, percebe? Tá. E aí ela até menciona no áudio lá uma outra frase, né, eu sou tão você que eu sinto saudades de mim mesmo. Exatamente nesse sentido, a pessoa que se apega tanto ao outro precisa de se ver no olhar do outro, que ela mesma não se vê, chega uma hora e ela sente saudades dela, quem eu sou? cadê essa pessoa que muitas vezes ela já foi, ela tem a referência, a lembrança de que em algum momento da vida dela, ela já foi ela mesma, só que agora ela não é mais ela mesma, ela é o outro, ela é o que o outro fala a respeito dela, o que o outro indica, o que o outro, né, enfim. E aí que faz a gente, eu pelo menos, né, penso, né, carência afetiva é mimimi pessoal, merece aquela coisa, ah, fulano é carente, a pessoa fica até com dó, é mimimi pessoal ou é reclamação de gente fraca, aí você tá é carente, vai, para com esse negócio, vira essa história, quem fala desse jeito tá considerando total que é mimimi pessoal, não, você é reclamação desnecessária, desclamação desmerecida, né, você é fraco, né, e fraqueza é aquela coisa horrorosa que a gente vê no outro, quando a gente não vê na gente mesmo, ou porque você não tem, vai que esse aspecto você não tem, mas todo mundo tem alguma fraqueza, né, não vamos também, só porque eu falei que você deve se amar, você não deve se considerar perfeito, você deve se amar nas suas, é, nas suas, nos seus pontos que não são legais também, e reconhecendo eles, trabalhando eles, enfim, então eu acho que chama de mimimi, quem não reconhece só para a própria fraqueza, ou quem gosta de fazer de conta que não é fraco, só o outro é fraco, então aí vai, fala que é mimimi do outro, é uma falta de consideração, eu acho, falta de respeito total, e aí a Lucilena Galvão coloca uma outra frase nesse áudio, né, carência não cuidada é corrosão progressiva da vontade, de vez em quando essa câmera dá uma puladinha, porque meu cachorro ele fica no tripé, paradinho, de vez em quando se mexe aí, chacoalha, perdão, bom, carência não cuidada é corrosão progressiva da vontade, aí a importância da gente não deixar de lado, não esperar passar, de você se cuidar, de você olhar, você tem esse ponto que não está legal, que está te doendo, que não está bacana, não senta no cantinho e faz de conta que não existe, né, vamos trabalhar, porque senão vira uma corrosão progressiva da vontade, quando a gente fala da vontade, a gente leva diretamente a depressão, a depressão é um transtorno onde a vontade está extremamente comprometida, a pessoa não tem vontade de levantar, não tem vontade de escovar os dentes, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de sair com os amigos, de falar com ninguém, então, se você não cuidar, o quadro aumenta, pode aumentar, né, não estou aqui também para ser catastrófica, mas pode aumentar e é bom a gente deixar ir para uma depressão que é um quadro clínico muito mais delicado, muito mais sofrido, né, e aí, qual é a solução, então, para a carência afetiva? É oferecer muito carinho para a pessoa que está carente? Não, não é oferecer muito carinho, é entrar em contato com os próprios valores, é a pessoa mesmo se trabalhar, eu acabei de falar, solução da carência não é vir de fora, se você conhece ou se você se sente a pessoa carente, claro que é legal ter gente do teu lado que te coloca no colo, que dá o ombro, que está junto, bacana, faz parte da vida, vamos continuar com isso, mas não vamos considerar que isso é a solução, é o único caminho, é a única forma de você se trabalhar, porque é só uma forma de dar conforto, não é uma forma de solucionar, o que soluciona é você entrar em contato com você mesmo, é de dentro para fora, de fora para dentro é só maquiagem, maquiagem é boa também, né gente, quando vamos usar, mas não é o que resolve, então, e essa filósofa, ela coloca que a saída da carência seria uma saudável solidão, e essa saudável solidão, você não precisa ficar sozinho, não precisa morar sozinho no meio do mato, num sítio, numa fazenda, mas uma solidão, que é o entrar em contato com você mesmo, é você se encontrar, é você ter outras pessoas na sua vida por opção, mas você saber que você é a sua melhor companhia, que você é uma pessoa legal o suficiente, porque tem gente que não gosta de pensar em si mesmo, porque não gosta do que está vendo, não gosta do que está sentindo, então tenta tirar a si mesmo dele, vive uma casca, entrar, uma saudável solidão, entrar dentro de você mesmo, e claro que eventualmente vai ter momentos que você vai estar sozinha, você vai fazer uma caminhada sozinha no parque, você vai fazer compra sozinho, você vai fazer um passeio sozinho, vai no cinema sozinho, e pode ser muito bom esses momentos para você se sentir com você mesmo, não é obrigatório, não estou dando receita aqui de como você desenvolveu uma saudável solidão, estou dando exemplos até de coisas que eu faço, para ficar comigo mesmo um pouquinho, para ter um contraponto dos momentos que eu estou com outras pessoas, e perceber o quanto que é legal os dois momentos, e não importa a quantidade, estou mais sozinha, estou mais com os outros, estou mais com os outros, não importa, importa você se trabalhar nesses momentos e sentir, se perceber, e aí uma outra frase que ela coloca é que falta de carinho gera carência, ok, falta de carinho gera carência, e aí eu vou entrar na psicologia, que começa a estudar a origem, quando um psicólogo atende uma pessoa que vem com essa queixa de carência afetiva, a cabeça do psicólogo normalmente, a minha, quando eu trabalhava, quando eu atendia, ia muito por esse lado, então vamos entender quando isso começou, vamos perceber, vamos se estudar, te conhecer, para saber que falta de carinho está acontecendo, aconteceu na tua vida, que deixou essa marca, mas o excesso de carinho também causa carência, porque o excesso de carinho é ter uma pessoa que ficou do teu lado o tempo todo, dizendo que você é estupendo, você é maravilhoso, você é tudo, você é sensacional, e o grande problema é você acreditar nisso, porque a gente pode ser muito bacana, mas eu acabei de falar, perfeito ninguém é, então, conforme a pessoa meio que se acostuma e entra nesse ritmo de ter alguém sempre dizendo que ela é o máximo, o top das galáxias, ela vai sentir falta quando não tiver, quando alguém tratar ela como uma pessoa normal, como uma pessoa que é gostável, interessante, bacana, mas, não precisa ser, não precisa estar no topo da pirâmide para ser válida, ser uma pessoa que merece estar com as outras, ela vai sentir falta, ela vai falar, essa pessoa não gosta realmente de mim, ela não me colocou num altar, ela não me mandou flores todos os dias, ela não me ligou quatro, cinco vezes por dia, então, essa pessoa não me merece porque, porque, ela está achando que a única forma de ser reconhecida, validada, é quando está naquele ritmo de carinho, só que aquele ritmo também não é real, é alguém que exagerou contigo, sinto muito de informar e está fora do saudável, do padrão que é interessante para a gente viver, né, então, excesso de carinho também gera carência, porque a pessoa sente que nunca tem o suficiente, daí que você pode ver muita gente que está reclamando e o outro falando, boi, reclamando e barriga cheia, né, às vezes, a pessoa não reconhece a barriga cheia, não percebe, não vê, não enxerga, né, e aí, por esse caminho, uma outra frase que ela coloca, que o filósofo se cura, se modifica pelas ideias, conforme o que ele ouve a respeito de um determinado assunto, ele vai absorvendo conceitos bastante interessantes, percebe que são válidos e transforma aquilo no modo de vida, transforma aquilo nos seus padrões, e aí eu falo, não é só a filosofia que faz isso, aliás, a psicologia, ela veio da filosofia, e esse primeiro caminho, eu acho que é um dos caminhos da psicologia, que sim, a gente trabalha na mudança de padrões de pensamento, e que tem como consequência as mudanças de padrões de comportamento, o psicólogo, ele olha intensamente isso, como é que tua cabeça tá funcionando, o que que daí é legal pra você, o que que tá dando certo e o que tá te atrapalhando, né, como que a gente pode ver de uma forma mais clara, mais objetiva, mais interessante, mais funcional pra pessoa, e aí, aquele caminho que eu falei lá no começo e que eu acho super importante de entender, de buscar junto com a pessoa a história dela, de botar ela em contato com o que fizeram com ela desde que ela nasceu, o que que foi dito pra você e o que que sua mãe te falava, fiz também um vídeo sobre discurso materno, pode procurar, na pesquisa Psicólogos de São Paulo discurso materno, você vai encontrar esse vídeo da importância das coisas que a gente ouve na infância, tanto é que o discurso materno, a mãe é considerada na psicologia como todas as pessoas que cuidam da criança, então a mãe pode ser substituída pela palavra adulto cuidador, porque muita criança tem o cuidado, tem momentos de maternagem que é dado pela avó, pelo tio, porque chama a mãe que não pode ser um homem, pelo tio, pelo professor, pelo... isso que a gente considera maternagem, que é oferecido de carinho, de amor, de acolhimento, ou até de desprezo, às vezes, infelizmente, entra no que deveria ser cuidado a uma criança, então muitas vezes você entender que a pessoa ela sofre até hoje de carência afetiva porque lá naquele momento onde ela era muito necessitada, ela precisava demais de todo esse acolhimento porque ela era um bebê, ela estava no berço, ela não tinha condições de lidar sozinha com tudo que ela precisava, ela não conseguia se trocar, não conseguia buscar comida na cozinha, não conseguia, então quando você precisa demais das outras pessoas e você não recebe e às vezes não recebe por uma informação errada desses pais, pela informação de que ele ouviu em algum lugar ou às vezes até o próprio pediatra orientou, está chorando no berço, deixa chorando, não pega no colo toda hora, não, porque vai mimar, vai estragar, nesse momento não é mimar, nesse momento é necessidade básica e aí a criança não recebe ou porque a pessoa não quis dar ou porque não quis dar por pura negligência, não quis dar por uma informação errada, não quis dar porque não teve tempo, não conseguia, não estava complicado, não importa o motivo, a criança vai sentir essa carência da mesma forma e essa carência pode ficar guardadinha na mente dela e ela vai passar por um tempo muito longo da vida dela, é possível que passe por um tempo muito longo da vida dela buscando esse acolhimento que ela não recebeu nesse momento tão crucial, então pode ser que ela continue sendo exigente de carinho, de afeto das outras pessoas com a sensação de que isso nunca vem, então você vê a importância dela tomar consciência disso, chorar o que precisar de chorar, mesmo se for agora um adulto, uma irmã chorando porque não teve carinho na infância, precisa, chora, passa por isso pra você eliminar, você ticou esse ponto da tua vida e se percebe possível e livre pra seguir em frente depois disso, aí você vai perceber que tá superando que você não tem mais nessa necessidade que você agora na cabeça de adulto maduro, você entende que agora você tá num outro momento, agora você consegue buscar por você mesmo, você consegue fazer acontecer na tua vida as coisas que são boas pra você e isso é muito legal, então pensa nisso, se observa, de onde que vem tua carência, o que que ela é, o que que ela fala pra você, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo, pra te botar pra dentro de você mesmo e você buscar tirar de dentro pra fora a solução desse momento e você pode perceber o quanto que pode ser muito legal, muito gostoso você tanto aprender a desenvolver habilidades pra estar junto com outras pessoas que muitas vezes o que falta é isso, você pode perceber o quanto que é legal estar com você mesmo em outros momentos ou se você decidir que você tem um estilo que é mais de ficar sozinho com você tudo bem também tudo bem o que importa é a sua sensação de realização de felicidade de estar bem com você mesmo é isso se percebeu que o psicólogo é o que vai fazer diferença na tua vida e escolhendo os nossos vai ser muito bem recebido aqui na descrição tem o link pro whatsapp apesar do número tá aqui mas você clica lá vai direto pro whatsapp você tem o ebook que você se inscreve pra receber gratuitamente o material sobre psicologia clube de canais pra quem quiser colaborar o link pro canal de cortes que eu tô reativando fica à vontade vai ser muito bem-vindo lá também obrigada